É a planificação da semana de Jesus, que é o pressuposto, e seguramente vou terminar em Pachabiana, intenção da Tratatura e Ministério em Pachabiana, e naturalmente sou de alunos dia 19, não, dia 18, se me derrá, intenção da pagar esse supletório, e depois dia 19, vou dar bem mais para esse votação, o que é o pressuposto, mas nem mais o ano passado, só vou por um pressuposto, vou dar uma vista com o leu, botar esse supletório, e naturalmente vou ter um score, vim para atender aqueles supletores, vou trabalhar para o pôr-há-se final também, que é esse aí, está o conselho, não, que nós buscamos passar a cada FDVZ, que é algo que está pôr-há-se, e não está raciando também, e está mais eficiente também, sobre um bocadinho da guarda, a mídia é que nós temos o dever de tratar o pressuposto para o que é o fim aí. Quando o governo não está terminando, estamos comprando, isso aí vou buscar passar, seguramente com o presidente do parlamento, e está com o leu, não está caminhando na FDVZ, segundo eu, não está roubando, não está cerca de outro, para terminar esse aqui, não há esperança que não termine pronto, e a esperança está para terminar ainda, e para passar um ano aqui, para o Miranda e o fecham, que é impossível, para isso aí, tampouco não tem problema, mas sobre o que está passando, o pressuposto 2024, está a ser retudo e protocolo ainda, para o qual está o pressuposto 2025, sim, mas tinha caderno, para o qual está o rei, isso aí, eu compreendi que não está em desenvolvimento, para o Kiko, para sobre o bono, que é claro que é lá, ainda está em desenvolvimento, e vamos para ficar com o que está, na bem-estar de uma comunidade, mas por chegar a um final, sim, não tem nada cerca de outro, e nós só queremos monitorar a situação, agora com a Câmara, nós só chamamos o ex-presidente para dentro, temos reunião pendente com ele, mas, mirando fecha, tempo e período, e naturalmente nada não move ainda, nós não chamamos, mas, no momento, quando algo move, nós indica que ela move, nós chamamos para informar o povo também.